Boa noite, senhoras e senhores. Sexto Brasil e sexta-feira, você já sabe, não tem nada melhor do que começar o final de semana o nosso videocast Renovamente. Sim, eu estou aqui para ajudar você a viver esse processo na sua vida e renovação na mente para a sua vida, obviamente, né gente? Então vamos ver tudo aquilo que Deus tem para nós, porque sexta-feira é aquele dia que você já está assim, poxa vida, chegou o final de semana, quem sabe foi uma semana completamente corrida para você, conta para pagar, situações que aconteceram, mas calma, respira fundo, porque o videocast Renovamente está no ar. E a nossa missão aqui é missão dada, missão cumprida aqui, né gente? Vamos para cima aqui. Então vem junto, manda link para todo mundo, chama todo mundo, porque o videocast de hoje você não pode perder, você tem que ficar comigo até o final. Então vamos lá. Gente, a minha missão aqui é trazer pessoas que já viveram, estão vivendo ou que estão ajudando outras pessoas a viver no processo de renovação na vida. E hoje, para brilhantar a minha mesa aqui, está comigo ele, que eu honro, respeito, admiro, um homem que realmente fez e faz acontecer na cidade. Está comigo aqui, Natalino Vieira da Rosa. Boa noite, Natalino. Boa noite, Johnny. Pastor Johnny, tudo bem? Que bom, que bom ter você aqui. Como já introduzi aqui, me sinto honrado pela tua presença, né? Porque você fez parte, faz, fez, faz, né? Parte da minha história e hoje, se eu estou aqui também, é fruto daquilo que você semeou na minha vida com o seu conhecimento. Para quem não sabe, o Natalino, ele foi meu patrão, né? Quando eu tinha lá, era jovem ainda, um pouco mais jovem, porque jovem eu sou ainda, né gente? Então era um pouco mais jovem. Então o Natalino foi aquele que me pegou pela mão, me instruiu, me ajudou, me incentivou e hoje, graças a Deus, eu estou aqui e tenho essa honra de poder receber você aqui. Natalino, te conheço, não é de ontem, então, mas quem sabe os nossos telespectadores não sabem quem é o Natalino, de onde que veio. Por favor, se apresente aí para o nosso pessoal. Boa tarde, pessoal. Ouvintes da Unisul TV, meu nome é Natalino Vieira da Rosa, sou casado, tenho três filhos, dois homens e uma mulher. Minha esposa é Dilceia Modolon, Teixeira Modolon da Rosa, sou empresário aqui de Tubarão, aqui do bairro Sertão dos Correias e estamos aqui para essa entrevista aí que eu fui convidado pelo pastor Johnny. Uau, vai ser muito boa essa entrevista. Natalino, tu és do Sertão aqui, mas é natural do Sertão, é natural da cidade de Tubarão ou não? É, eu nasci lá no São Gabriel, bairro do 13 de Maio, né? Mais que nove anos já vim para Tubarão e desde lá eu estou sempre aqui, sempre morando. Sem morando em Tubarão. E para ti, Natalino, o que é uma pergunta que eu sempre faço para os nossos entrevistados aqui e também os nossos telespectadores participam com a gente? O que é para ti renovar a mente? Bom, para mim renovar a mente, primeiramente, é tu ter a humildade de sempre querer aprender. Uau. Porque já fala na palavra de Deus, né, que meu povo morreu por falta de conhecimento. Verdade. Né, e então para tu renovar, primeiramente tu tem que ter conhecimento. Uau. Então tu tem que querer aprender. Porque, novamente, não depende da pessoa, da pessoa querer, não, eu quero renovar a minha mente. E aí, a partir daí, tu ter conhecimento, procurar o conhecimento, né? Ler livros, ouvir palestras e fazer cursos. E é um processo contínuo e assim somente tu vai renovar a mente. Tá, e para ti, como é que foi esse processo na tua vida? Tu consegue identificar um tempo, uma época que aconteceu esse processo de inovação ou não? Como é que foi para ti essa renovação? É, uma grande mudança, assim, na minha vida foi quando eu conheci a palavra, né? Sim. O Senhor, né? E aí comecei a estudar um pouco também a palavra, né? E os cultos, né? Eu vi os pregadores também, né? Inclusive, o pastor Johnny também. Sim, sim. Fui em muitos cultos com o pastor Johnny. E assim, livros também, li muitos livros, né? Claro, li a Bíblia também. Então foi nesse processo assim. Nesse processo aí começou uma mudança. E tá aí, Natalino. E quando se fala de processo de renovação da mente e tal, tu hoje, graças a Deus, é um empresário, né? Um empresário na cidade, foi alguém que lutou, trabalhou e foi. Eu acho muito legal a gente falar um pouquinho dessa história que aconteceu contigo. Porque muitas vezes as pessoas olham de longe e elas acham assim, poxa vida, a vida é fácil pra todo mundo e menos pra mim, né? Ah, porque o cara começou o negócio, começou pequeno, daqui a pouco cresceu, deu certo e aconteceu. E todo mundo olha de fora e acha, meu Deus, que tranquilidade que foi. Mas conta pra gente aí. Como é que foi um pouquinho da tua história? Por que que tu fosse empreender? Como é que era antes? Como que foi depois? Conta pra gente. Na realidade, isso aí vem de berço, né? Sim. O meu pai era um comerciante, né? Nós morávamos lá no São Gabriel, lá. E o meu pai, ele já comprava as mercadorias lá dos colonos e trazia pra Tubarão. Ah! Então ele tinha caminhão, ele comprava tudo que aparecia, ele comprava. Sim, pegava, fazia geral. Feijão, farinha, arroz, cachaça, lenha, né? E ele tinha um caminhão, ele ia lá, comprava dos colonos e trazia. Às vezes ele, até o colono tava plantando e ele já tava adiantando dinheiro. O colono, na vez plantar, quer dizer, não tinha dinheiro pra custear, ele já adiantava. E depois o colono se comprometia a vender aquele produto pra ele. Pra ele já. Então veio desde aquela época essa empreendedorismo, essa vontade já estava em mim. Que legal, pô. E aí como é que começou na tua vida? Por exemplo, então tu via, eu aprendi vendo, né? Vamos lá, porque é aquela coisa, as pessoas, elas muitas vezes acham que é falando que o outro vai aprender. Mas na realidade não, é fazendo, né? Então tu viu teu pai fazendo. Então, aí tu começou, pô, tem possibilidades, é possível. Mas antes disso, tu trabalhava com teu pai, daí? Não, aí eu, quando eu vim, nós vim pra Tubarão, eu fui estudar, né? Meu pai queria que nós estudassem. Ah, ele tinha essa mentalidade, sim. Essa mentalidade, queria que os filhos estudassem. E eu fui estudar, estudei, me formei aqui na Unisul, me formei, sou químico industrial. Faltou um ano pra ser engenheiro químico. Mas aí apareceu um emprego, eu peguei, não concluí a engenharia e fui trabalhar como químico industrial numa empresa lá em Brusque. E aí, era uma empresa de mineração, aí a empresa fechou, eu voltei pra Tubarão. Voltei pra Tubarão e aí tinha outros empregos, mas em outra cidade. Aí eu não quis, não queria sair em Tubarão. Entendi. Aí surgiu uma vaga de representante comercial, eu tava parado, precisando, né? Solteiro, sem dinheiro, precisando de uma grana. Eu fui trabalhar, vou trabalhar de representante até eu aparecer um emprego, né? Olha só. E aí comecei a trabalhar de representante comercial. Ia vender arroz aí na cidade de Tubarão, Tubarão região. Olha só. E aí começou tal, eu trabalhando, vendendo tal, e aí surgiu, sabe, por que que eu não posso botar o meu próprio negócio? Por que que eu não posso ter o meu produto e eu vender, eu comprar e eu vender o meu produto e assim ganhar mais dinheiro? E assim aconteceu, né? Eu parei de ser representante, eu comprei uma caminhoneta. Aí eu, na época, eu comprava, eu vendia e eu entregava, fazia tudo. Fazia tudo, né? Fazia tudo, né? Estava, escanteia e fazia o gol. E aí foi isso que aconteceu. Então dali, depois aí fui crescendo, né? Aí botei representante, botei funcionário. É aquele todo processo do empreendedorismo, né? Sim, mas sempre tu, mas tu sempre fosse, porque a gente sabe que o mercado em si, ele vai renovando, ele vai mudando, né? Vai tendo essa transformação. Então tu sempre buscou isso, esse conhecimento. Eu trabalhei contigo lá, né? Então eu posso falar, porque eu sou prova viva. Eu sempre via tu estudando muito, tu lendo muito, né? Pra se atualizar. E muitas pessoas, elas chegam num lugar que elas acham que não precisam mais do conhecimento. E vão ficando pra trás. E na tua vida, como é que foi isso pra ti, Natalina? É, não. Tu tem que estar sempre atualizado, né? Hoje, se tu não se atualizar, tu fica pra trás. Sim. A tecnologia tá evoluindo muito. Então tu sempre tá estudando, tá procurando novas formas de vender, novas formas de visitar o cliente e trazer coisas novas pro cliente, novos produtos. Se atualizar sempre, procurando sempre prestar um serviço melhor pro teu cliente, né? Ah, entregar mais rápido, né? Produtos de qualidade, produtos que chegam lá no cliente sem danos, né? Sim. Enfim, tu prestar um bom serviço pro teu cliente. O cliente. E pra fazer isso, tu tem que estar sempre fazendo curso, tu tem que estar visitando feiras, né? Visitei muitas feiras, que tu sabe que eu ia. Sim, ia bastante. Também participava da nossa associação, né? De Santa Catarina, da ADAC, né? Sim. Associação dos Tribuidores de Santa Catarina, né? Então, lá eles oferecem muita oportunidade, muito conhecimento novo, tudo que era novo, né? Eles passavam pra nós através da associação. Olha só. Então, tu tem que estar sempre no relacionamento contínuo com as pessoas, né? Com as pessoas. Então, as conexões são fundamentais, né? Sim, com certeza. Tu não faz nada sozinho. Nada sozinho. Nada sozinho. Sozinho, pô. Não tem como, né? Não tem como. Tem que sempre ter um relacionamento, sempre estar se associando com outras pessoas, até com concorrente também, né? E o concorrente te faz crescer também. Faz crescer. É. O Vasco não vive sem Flamengo, né? É verdade, o Flamengo não vive sem o Vasco. Sem o Vasco. Então, tu tem que estar sempre cuidando dos concorrentes, mas aprendendo também com os concorrentes, né? Sim, sim, sim. Pode copiar tudo. Se ele tá fazendo uma coisa boa, tu pode copiar. Sim. Tu ganha tempo com isso. Olha só. Tem que sempre ter um pouco. Aquele cara tá fazendo uma coisa boa. Pô, eu posso fazer aqui também. Então, traz aquele conhecimento, aquele modo de trabalhar pra ti e pra frente. Uau! Gente, olha só. O programa só tá começando. É o primeiro bloco só. Quantos ensinamentos aqui. Eu já tô sugando tudo, aprendendo um pouco mais. Eu tenho certeza que você que tá em casa também está aprendendo. Mas vamos fazer o seguinte. Vai agora, toma um cafezinho, busca uma água, chama todo mundo, porque nós vamos ter um intervalo comercial e nós já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E estamos de volta com o videocast Renovamente pelo blog, passou muito rápido Porque assim, quando o conteúdo é bom O tempo voa E você que está aí comigo, muito obrigado pela sua audiência E eu quero também Mandar um abraço Para todos os nossos amigos que tem nos acompanhado Que durante a semana Tem falado Olha, eu encontro a gente pelas ruas Olha como tem sido bom O programa, os nossos telespectadores Eu não posso deixar passar o programa Sem mandar um abraço para cada um de vocês Eu fico muito grato a Deus Pela vida de vocês, poder fazer parte Entrar na sua casa Porque assim você abre a porta Para poder entrar na sua casa E eu tenho essa missão de ser um abençoador Na sua vida Deixa eu mandar um abraço aqui Para os nossos amigos aqui A Neia e o Brás Que Deus abençoe você poderosamente Ao Roberto Nunes de Quadros Que Deus te abençoe Ao José Aroldo e a Fabiana Que Deus abençoe vocês poderosamente Ao Jair Moura Da cidade de Jaguaruna Ao Sesc ali da Jipe Quem mais aqui? A Albertina da Luz Que Deus abençoe você Os nossos amigos aqui são vários Quantas pessoas Seu José Abel e a Maria José Quantas pessoas Obrigado pela sua audiência Obrigado por estar juntamente comigo É uma honra poder entrar na sua casa Hoje temos a praticidade de smartphone Então em qualquer lugar que vocês tenham Você pode também nos acompanhar E quero agradecer os nossos amigos apoiadores Temos pessoas que têm investido nesse videocast aqui Por isso que nós estamos E conseguimos entrar aí na sua casa Eu louvo a Deus Pela vida de cada um desses Eu quero agradecer ao Calibra Acessórios Então você precisa de peça para o seu caminhão Acessório para o caminhão Procure ali Passa na Calibra Que eu tenho certeza Que o atendimento será diferenciado Se você falar que viu no videocast novamente Preço exclusivo Promoções para você E pode ter certeza Ele vai fazer de tudo Para que venha dar certo o negócio Então obrigado Calibra Acessório Toda a família Telefone para contato é 3628 1414 Fica aqui no bairro Morrotes Então na BR-101 É facinho, facinho de encontrar Vai lá Fale que viu no videocast novamente Está comigo hoje aqui Natalino Vieira da Rosa Ele que é empresário Ele que realmente Marcou e tem marcado a história Da cidade de Tubarão E está contando um pouco da sua história Para nós aqui Como que viveu Como que fez Os processos da vida Porque a gente olha de fora Muitas vezes Achamos que tudo é muito fácil Tudo é um mar de rosas Mas a gente sabe Que não é assim É necessário viver Um processo de renovação Na mente Natalino Uma pergunta que eu quero fazer Para ti é o seguinte Hoje em dia A gente sabe Que o empreendedorismo E empreender É necessário Muita força Muito vigor Muito estudo Como tu falasse aqui E como que faz Para equilibrar Porque a gente sabe Que temos família Temos os nossos negócios Temos os sonhos Temos a correria Como tu fez e faz Para equilibrar isso tudo Natalino? Isso aí É bem difícil Tu equilibrar O teu sonho O teu trabalho Porque quando a gente Começa a trabalhar A gente não tem Trabalhado E quer trabalhar direto O negócio é meu Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui Até tarde E aí Isso compromete um pouco Se tu não saber dosar Compromete um pouco O relacionamento Com a tua família Sim Aconteceu comigo Eu creio que acontece Com outros empresários Então a gente tem que procurar Sempre Equilibrar Procurar uma forma Eu procurei Não consegui muito Equilibrar Agora no final Que eu Consegui Mas no começo Assim É difícil Porque tu está Começando Tu está Com a força toda E tu quer E tu quer Empreender Tu quer Tocar para frente Crescer E aí tem dia Que tu Tem noite Que tu trabalha Até Tem dia Tu trabalha Até tarde Até meia noite Como eu trabalhei Mas Não há necessidade Disso Entendi O empresário Hoje Ele tem que procurar Dosar isso aí Dosar Porque senão É aquela coisa Fica muito lá E pouco aqui E depois É complicado E o tempo passa E não volta mais Não volta mais E aí Às vezes tu perde Teu crescimento De teus filhos E é Muito importante Então é a mesma coisa Sim Sim Família Tu sabe Tu tem que acompanhar É importante Para os filhos E eu perdi Um pouco disso aí Para essa Não saber dosar Isso aí Sim É porque Para quem empreende A mente é o que? Eu vou fazer Eu vou dar o meu máximo Porque eu quero dar Uma vida boa Para a minha família Sem conta Essa Tipo assim Eu vou dar o meu tudo aqui Porque eu vou trabalhar Até tarde Porque eu quero ter recurso Para poder Manter a minha casa Mas só que daí Fica um Um desequilíbrio É Tu tem que Procurar Porque Depois mais tarde Tu te arrepende Porque eu me arrependi Sim Sim Então já O pessoal que está Ouvindo Está escutando Está vendo o nosso Podcast aqui Para tentar Dosar isso aí Então se fosse hoje No teu caso Tu faria diferente Sim Faria diferente Como tu faria então Passa o teu ensinamento Para nós aqui Eu procurava trabalhar O horário comercial Porque geralmente Os empresários Eles só marcam A hora de Começar a trabalhar De parar De sair Não tem E é praticamente Quase todos Então sim Deu seis horas O funcionário Vai embora E o empresário Fica Porque isso Inverte as coisas Inverte as coisas Então é um empresário Que teria que ir embora Sim Sim E não acontece isso O empresário fica E o funcionário Vai embora Chega final de semana Vão todo mundo Para a praia E o empresário Às vezes Fica Trabalhando Porque não pode Perder tempo Tem que aproveitar Então isso aí É um erro Grande Então a gente tem Que mudar Talvez treinar Pessoas Para fazer Aquele trabalho Porque a gente Pensa que é só A gente que sabe Fazer aquilo ali Então isso é Um erro nosso Então nós temos Que mudar isso aí Treinar a pessoa Porque às vezes A pessoa que Às vezes faz até Serviço melhor Do que a gente Que a gente acha Que não sabe Sim Só eu que sei Fazer esse serviço Não Não é assim Então se tu mudar Renovar a mente Nesse 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 campo aí Tu vai ter Muito mais tranquilidade E às vezes Vai produzir mais Porque tu vai ter Mais tempo Sim Sim E até tu falou Uma frase Que eu acho legal A gente pontuar aqui É que ninguém faz Nada grande Sozinho Então a questão Que os empresários Muitas vezes Estão começando Aquela coisarada toda Ele fica dentro De uma caixa Isso Aí tem medo Fica meio assim Porque se não for eu Que vou fazer Vai dar errado Vai dar errado Ah não vai ter a competência Que eu tenho pra fazer E na realidade é diferente É Na realidade é Né Se eu pudesse mudar Se eu pudesse mudar hoje Né Como eu já falei Que o tempo não volta Tu tem que treinar pessoas Treinar pessoas Treinar pessoas E formar uma equipe Sim Pra ti ter esse tempo Com a família E ter tempo também Pra Outros negócios Né Sim Além Porque hoje tem empresário Tem várias empresas Por quê? Porque ele treinou pessoas Né Não só ele Mas ele 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 Pega outras empresas Que treinam os funcionários Né E daí aquela empresa Ela se toca sozinha Ela anda sozinha Anda sozinha Né Então Tem que fazer Tem que fazer Então Então a questão do empresário Hoje em dia É legal É O empresário Ele tem que realmente Ter essa percepção Percepção De Pô Outros conseguem também Fazer no meu lugar Sim Claro Porque se ele Porque a mente do Do empreendedor É diferente da mente do funcionário Né É diferente Porque ele pensa mais Pra frente Tem sonhos Tem objetivos Quer chegar onde Onde o funcionário Nem pensa Que tem a possibilidade Então assim Quando eu consigo Transferir isso Pro meu liderado Vamos assim dizer A coisa Vai andar sozinho Vai andar sozinho Vai E tu só fica Controlando Só administrando Só administrando O que é importante Sim E o que é Rotina As coisas Né Tem uma equipe Pra fazer isso Equipe Pra fazer Muito bom Muito bem colocado Talino E outra coisa Tu falou pra nós Aqui lá no início Do programa Quando foi um processo De inovação Na tua vida Foi quando teve Esse encontro Também com Jesus Que tu teve Esse encontro Com a palavra E tal E tu consegue Pontuar pra gente Assim Um antes E um depois Antes de conhecer Ou agir dessa forma Depois eu comecei A ver diferente Tu consegue Pontuar pra nós Isso? Sim É A tua mente Muda Né Porque tu É Tu Tu começa A A trabalhar De acordo Com Dentro da Verdade Né Sim Né Antes Às vezes O empresário Quando Faz alguns negócios Que não são Né Sim Bem corretos Né Mas quando Tu conhece A palavra Tu Tu muda Essa forma De pensar Né E aí tu Começa a fazer Tudo de acordo Com a lei Dos homens Né Claro Dentro da lei De Deus Também Mas principalmente Com a lei Dos homens Nós somos Punidos Quando fizemos Coisas erradas Né Somente o empresário Né Aconteceu comigo Fiz algumas Coisas erradas Né E depois Que eu conheci Então eu Mudei totalmente Esse meu modo De trabalhar Entendi Né É Tudo Foi tudo Bem transparente Bem dentro Da lei Da ordem Né Sim Isso aí mudou Quando eu Conheci a palavra Conheci a palavra É E E pra tu crescer Também Tu Quando tu faz Algumas coisas Escondidas Tu Tu quer ficar Escondido Sim E quando tu Faz as coisas Dentro da Da lei Dentro da Da lei Dos homens Tu pode Aí tu vai expandir Porque tu não tem Nada que esconder Sim Não tem medo Não tem medo Tu paga os teus impostos Certinho Tudo de acordo Né E aí tu vai poder crescer Agora quando tu faz Coisas erradas Tu Sim Fica meio camuflado Fica pequeno Aí tu não consegue crescer Entendi Então é isso que acontece Com os empresários Que faz esse tipo De De Coisas Fora da Da lei Então Então tu tem que pensar Diferente Se tu quer crescer Tu tem que Estar visível Pra tu ficar visível Tu tem que fazer Tudo certo Esse é o segredo É Então É É quem é visto É lembrado É lembrado Então tu tem Tem que ser visto Tu tem que estar Tá no foco Tu tem que estar Na televisão Num jornal Um whatsapp Sim Sim Pra tu ser conhecido E tu vender mais Crescer mais Sim E na realidade O que a palavra de Deus fala Do conhecereis a verdade A verdade vos libertará Porque antes Tu vivia uma vida De prisão Na realidade Prisão É Que tipo Não vou mostrar muito Não vou aparecer muito É Então Então sim Pá Que É É uma verdade Isso daí Meu Deus do céu Quantos ensinamentos Gente Nós estamos aprendendo muito Aqui Com o nosso videocast Novamente Seguinte Vamos pra mais um intervalo comercial E daqui a pouco Nós já voltamos Música Música A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com o videocast Renovamente Gente, o programa está bom, ótimo, excelente Tenho certeza que você está amando o nosso programa de hoje Porque o conhecimento nos liberta E nós conseguimos viver esse processo de renovação na nossa vida Quero agradecer mais um amigo apoiador do nosso videocast Renovamente É o Camilo Motos Que fica aqui na cidade de Capivari de baixo Então se você está pensando agora, verão chegando Se você está pensando em comprar uma moto Das menores cilindradas até as maiores Ele tem lá preço especial para você As melhores motos, está lá com o Camilo Motos Pastor, eu quero encontrar Fica aqui na cidade de Capivari Na BR-101 E você pode colocar lá no Instagram Camilo.motos E é facinho E se você falar que viu no videocast novamente Você já vai poder fazer uma boa negociação Promoções Para ser um atendimento diferenciado Porque ali a parceria é forte E também deixa eu lembrar vocês, gente Você que ainda não adquiriu meu livro Renovamente Deixa eu perguntar O que está faltando, hein? Você está me acompanhando aqui já a vida inteira Está desde o início do nosso podcast aqui Vendo e acompanhando o nosso crescimento E por que ainda não leu meu livro? Aí eu fico me perguntando Será que realmente queremos viver no processo de inovação na mente? Você quer mesmo? Então adquira o meu livro Renovamente A gente tem a temática dele é Em um mundo de iguais Seja a diferença Você nasceu Deus colocou um espírito diferente em você Para você ser realmente a diferença nessa terra Pastor Johnny, como é que eu faço para comprar o seu livro? Então você vai lá no Mercado Livre Você pode colocar Dione Nascimento Ou Renovamente Dione Nascimento Você já vai conseguir Tê-lo lá Para que você possa comprar Para que você possa Dar de presente para algumas pessoas Então faça isso E viva esse processo De renovação Na sua vida Nathalie, nós terminamos aqui Falando sobre O desenvolvimento O crescimento Como que acontece Como um pouco O que aconteceu na sua vida E algumas Alguns entraves que teve E a partir do momento que você conheceu a Cristo Parece que você Começou a viver uma vida na verdade E essa verdade Realmente que traz A libertação Para nós Pois bem Dentro da empresa Ok Você conseguiu fazer isso Dentro da família Como é que foi isso para ti? Teve alguma mudança? Não teve nenhuma? Foi a mesma coisa? Teve Teve mudança Porque A gente Conhecimento Te liberta E tu começa A viver melhor Se relacionar melhor Com Casa Com os filhos Sim Tudo muda E A gente não consegue Mudar as pessoas Ao nosso redor Mas a gente A gente pode mudar Nós mesmos Podemos mudar E daí Fazer a diferença Na tua casa Então Tu começa a mudar O teu modo de falar O teu modo de agir O teu modo de Um trabalho Um trabalho Em casa Com os funcionários Sim Isso aí Faz muita diferença Sim Então com a tua equipe Conversar com a tua equipe Em reuniões Com a tua equipe Com os representantes Como a gente fazia lá Sim Então isso aí Muda tudo Começa Muita gente era meio grosso Meio falava Às vezes algumas palavras Que ofendiam E tal E tu tem que mudar Isso aí Tu tem que unir Tu tem que trabalhar Em unidade Sozinho Tu não faz nada Então é tua equipe E tu tem que Aumentar a autoestima Da tua equipe Né E tu Trazer pra perto Trazer pra perto De ti Todos Pra perto de ti Sim Porque sozinho Tu não faz nada Então Isso aí mudou muito Na minha vida Sim Foi depois que tu Conheceu a verdade Sim Sim Claro Depois que a palavra Entrou na tua vida E o processo de renovação Começou A acontecer Até porque Eu vejo também Muito disso assim Porque a gente A gente tem uma cultura Nós nascemos num lar E é uma cultura Cada família Tem uma cultura E na sua casa É uma cultura Na minha É diferente da sua Então assim Eu nasci nesse ambiente E eu acho que A vida certa É ser assim Porque eu nasci Nesse ambiente Eu não tenho Outra realidade Não tem Então assim Não, certo é assim Então eu vou Agir assim Mas a partir do momento Que tu conhece Novos ambientes Aí você tem a possibilidade Aí você É uma decisão Ou eu mudo Eu continuo Como era antes E quando vem a palavra De Deus entrando Aí que é a grande diferença Gente Olha aqui pra mim Aí que tem a grande sacada Do negócio Porque Livros Normais Você vai ler E você vai decidir Quero ou não quero Livros Vocês vão fazer isso Agora quando você Começa a ler a Bíblia Aí a verdade Vem de conta Do teu coração Aí é algo espiritual Aí nessa Nessa verdade espiritual Que existe É impossível Deixa eu dizer pra você Impossível Você continuasse Na mesma pessoa Então você precisa Buscar esses ambientes E é o que aconteceu Contigo Sim Porque não foi por falta De leitura Na realidade Tu lia muito Estudava muito Mas quando Entrou a palavra Da verdade E aí tu E tu vê que as coisas Mudam As coisas vão Estão dando mais resultado Dali pra frente Sim Né Porque tu consegue Manter Agora eu 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 encerrei as atividades Da minha empresa Né E os representantes Não queriam Que eu fechasse a empresa Né Olha só Por quê? Porque eles gostavam De trabalhar na Na empresa Sim Né E até hoje Eles estão Faz um ano aí Que eu encerrei as atividades Pede pra mim Abra o atacado de novo Nós vamos trabalhar contigo de novo Olha só Que legal Então Eles não iam querer trabalhar comigo Se eu fosse uma pessoa Que né Sim Sim Que não 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 tivesse as atitudes De unir De né De fazer com que eles vendessem cada vez mais Olha só Então Isso aí Tu tem que Isso Tem que tentar ir E praticar Sim E essa decisão Natalina Assim de Porque na realidade Tu fechou o atacado Mas tu abriu Agora tu estás com outras funções Sim Eu abri outra empresa De Administração de bens Né Tá Encerrei as atividades E abri Uma empresa de Administradora de bens E pra me cuidar Do Do meus depósitos Né Que eu Eu aluguei Comecei a alugar os depósitos Sim Então tive que abrir Essa outra empresa Né Pra pagar menos Imposto Mas tudo dentro da lei Tudo Redondinho Tudo redondinho Né Então hoje a minha atividade É cuidar Desses 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 aluguéis Que a empresa tem Né Entendi Entendi Então É Hoje o meu trabalho É Claro Trabalho bem mais tranquilo Né Mais sossegado Sim Tem mais tempo Né Inclusive Vou passear Tal Agora Tal Dei umas viajadas Aí Né Sim Então Tá bem mais tranquilo Tá bem mais sossegado Agora Bem mais sossegado Entendi E hoje Se tu Existe Na tua mente Ou não Possibilidade de abrir Um novo negócio Não Tá tudo certo Vou ficar por aqui Mesmo Não quero mais mexer Com essa coisa Os filhos estão tudo Grandes Estão tudo É não Hoje Hoje é Eu já abrisse Essa nova empresa Né Pra cuidar E Estou Estou fazendo um curso Aí Pra Ver o que é que vai dar Que eu não sei ainda Mas o teu curso Estou fazendo Tá estudando Estou estudando Estou estudando É renovação Estou aprendendo ainda E Né Depois Se der certo Eu vou Vim aqui Na outra entrevista Aqui Mas que bom Tá se coisando 65 65 E não para de aprender É não Tu tem que estar Aprendendo sempre Né Porque Pô Tu Tem dia que eu não tenho Cuidei lá Viu os negócios Lá dos Depósitos Sempre tem alguma coisa Pra Sim Pra arrumar Pra consertar Sempre tem Né E Mas depois Não tenho nada O que fazer E Fazer o que Eu vou estudar Vai aprender Vai aprender É isso que eu tô fazendo Que coisa boa Nathalie Isso é inspirador Né Porque O tempo vai passando Né E a tendência Das pessoas É ir parando Né Parando Não pode parar Não pode parar Tu tem que Tem que se ocupar Tu tem que fazer alguma coisa E Eu gosto Tá sempre aprendendo Sim Né Então até Eu tô fazendo curso Na área de De finanças Né Entendi É Então vamos ver o que é que vai Que legal Isso é Isso é bom E quando se fala hoje De saúde Natalino Vamos falar um pouquinho De saúde aí Que eu sei que tem um cara Meio atleta 65 anos de idade Meu Deus do céu A gente precisa ter Tu gosta de correr Andar de bicicleta Como é que tá Essa tua atividade Objetivo agora É Cuidado Cuidar de mim Né Sim É Cuidar de mim É Eu cuido da alimentação Né Tu cuida da alimentação Ter uma alimentação Regrada Sim O mais Perdura Né Sim Produtos sem glúteos Sem lactose Que a gente procura Né Comer sempre esses produtos Né E exercícios também Né Eu participava Até eu parei de correr Agora Aparece Parei um pouco Que eu tô Probleminha na coluna Ali Vou ter uma paradinha Mas vou voltar Tá Fazer corrida Fazer corrida Ando de bicicleta Aham E academia também Também Academia também É Então Eu tava Fiz pilates também Sim Agora eu parei pilates Mas eu vou começar pilates de novo Né Então sim Tu tem que cuidar de ti Do teu corpo Né Porque não Tu tem que O importante é Tu tem que envelhecer com saúde Com saúde Com saúde Não adianta Tu envelhecer E aí ficar lá Com dor aqui Com dor ali Com trevado Na cama Aí quer que adiantou Trabalhou Trabalhou Sim Sim E agora Na hora que tu pode Passear Tu pode sair E aí tu Tá lá Né Sem Sem movimento Mas tu sempre teve essa preocupação Com a saúde? Não Sempre 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 teve Mas agora De uns tempos pra cá Tecificou um pouco mais Mais Tá E sempre Sempre Não pode parar Não pode parar Todo dia tu tem que fazer Todo dia Porque Teu corpo Teu corpo Tem que estar em movimento Se tu parar Tu Tu enferruja Enferruja É Não pode Vai Vai entrevando Tudo Vai entrevando Tudo Injecendo tudo Né É E as pessoas E aí que tá gente Nós precisamos Né O Natalino Aqui é um exemplo Vivo Né De uma mudança E de uma renovação Constante Né Porque Você às vezes Ah não Eu tô bem Eu tô novo ainda Vou deixar pra lá Quando Eu não mandei minhas fotos Da São Silvestre Que eu fui Tu foi São Silvestre Fui Eu tinha um sonho Né De correr na São Silvestre É Aí surgiu esse grupo Aqui em Tubarão Que é lá do Sertão dos Correias Eu entrei no grupo Pra correr Não Meu objetivo é São Silvestre Aí fiz a inscrição Aí veio a pandemia Tá Fiquei dois anos Comprei a passagem Tudo E aí Veio a pandemia Não pude ir Acabou a pandemia Aí eu fui Olha só Depois eu vou te mandar As fotos E daí correr Quantos km? 15 km 15 km 15 km Mas é bonito Tinha 35 mil pessoas Olha só Eu olhava pra trás Vinha aquele mundaréu De gente Corrindo Corrindo Olha a coisa mais É possível Você viver o sonho É possível Vamos pra cima Brasil Vamos observar o comercial E nós já voltamos E nós vamos ver Estamos de volta com o videocast Renovamente Gente, quando o programa é bom é assim, passa rápido demais E eu tenho certeza que você está aprendendo muito Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje Deus está dizendo para você aqui Deus te trouxe aqui para dizer isso Muitas vezes você está achando assim Ah, porque o tempo já passou, já foi, já perdi muito tempo Não, começa agora que amanhã você vai colher desses frutos, tá bom? Eu quero agradecer mais um amigo, o apoiador do nosso videocast Renovamente Você está precisando aí de uma transportadora de verdade Tem o nosso amigo Bicanca Transportes Então, você precisa, entrega na hora certa Produto com realmente chegando do jeito certo que deve chegar Você pode procurar aí o Bicanca Transportes Transportadora é com ele Então, bota aí no Instagram Bicanca, underline, transportes E fala que viu no videocast novamente Procure lá que atendimento vai ser especial Você vai ter condições especial com ele, Daniel, toda a família aí Que Deus abençoe vocês poderosamente Gente, já estamos no último bloco aqui Natalino, a gente terminou o bloco falando um pouquinho da tua ida para São Silvestre Corrida de São Silvestre lá na Maratona, né? Maratona E como é que foi essa experiência para ti, Natalino? Compartilha com a gente aí Olha, a experiência é fenomenal Porque tu vai lá, aquele calor humano, né? 35 mil pessoas É, gente Tu olha para frente, tem gente do lado direito, do lado esquerdo, atrás tem gente E aquilo ali é a coisa mais linda do mundo É que ele te sente, assim, importante, né? Sim Está correndo ali, tu faz, né? Porque Tubarão tem 110, 115 mil habitantes, né? Quantos? Tinha... Nós fomos em 15 por aí, né? Quantas pessoas, né? Fizeram isso, né? E eu faço parte dessa... Faz parte desse grupo aí 1% 1% faz isso Então, eu me senti diferenciado, né? Sim, sim, sim Eu me senti... Não me senti mais uma multidão Senti um cara diferenciado Um cara que foi, que teve um sonho, que queria ir E fez acontecer, treinou e vai Isso aí tu tem que fazer na tua vida, né? Sim Ah, tu tem um objetivo Tu traça um plano, faz, tá? Treina, né? E acontece E persevera E persevera Disciplina E as pessoas querem parar no meio do caminho, né? Querem parar, sim Ter disciplina pra treinar, né? Toda semana Treinar duas vezes por semana, né? Às vezes três Quando tinha... Né? Dava pra treinar E pra que isso acontecesse na tua vida Sim Então, aconteceu Aconteceu Quando tu quer Tu vai Tu tem que querer, né? A mudança, a renovação Primeiro, tu tem que querer Não, eu quero mudar Eu quero ser diferente Quero fazer as coisas diferentes E essa vontade Tem que ter essa vontade De mudar E fazer acontecer Bom E até tu falando agora Me lembrou de uma história Do... Do mestre e o discípulo Né? Que daí o discípulo Perguntou assim Ô mestre, como é que eu faço Pra subir naquele monte lá? Aí o mestre falou Primeiro, certifique-se Que tá no caminho certo E depois dê um passo de cada vez Não tem como A gente dar um salto E cair no monte, né? É um passo de cada vez Tô no caminho certo Tô, então É Um a cada dia E aí Porque É aquela coisa Tudo que nasce grande É monstro, né? Então Só monstro nasce grande Então o natural O processo natural É do pequeno E tu ir Passa a passo Passa a passo É Então assim Quero correr 15 Então primeiro Eu vou correr 500 Sim Vou correr 1 Isso Vou correr 1,5 É E aí vai Sucessivamente Vai aumentando Devagarzinho Porque a gente É O ser humano em si, né? Ele quer o que? Pra ontem, né? Quer pra ontem E não é assim Não Tem que ir Tem que ir indo, né? Tem que traçar o plano Né? E começar A treinar Sim E crescendo E indo E quando tu vê Tu já Já tá lá Natalino, pra ti Tu que tem bastante experiência No mercado aí A gente tem essa visão De ganhar Quero ganhar Quero Tem que dar certo É Deus o livre Tem que dar certo O perder faz parte do processo, Natalino? Faz parte Sempre Né? É Quando tu perde É porque alguma coisa Tu errou Naquele Naquele processo ali, né? Então É Só erra Quem faz, né? Né? E aí Qual é o Qual é o Pulo do gato? É tu aprender Com os teus erros, né? Se tu aprender Com os teus erros Tu vai ser um vencedor Só vence aquele que é Só ganha aquele que perde Então Não tem Sim Né? Então Perder Não significa Que acabou, né? Que acabou Né? Tu tem que Tirar proveito Dos teus erros Né? Isso aí Tu falou do Pulo do gato ali Tu sabe a história Do Pulo do gato? Pulo do gato? É Sabe como é que é a história? Não Não sabe? Já ouviu? Não Pulo do gato Eu sei que é uma coisa Tá, então Deixa eu contar Já que tu falou Vou contar essa história Do Pulo do gato Uma coisa extra Que diz a história Eu li no livro isso, gente Deixa eu compartilhar com vocês Porque é interessante, né? Que diz que tinha o gato E tinha o tigre Aí o tigre chegou perto do gato E começou a conversar com o gato Tá, tá, tá Ô gato, como é que tu faz Pra te pular de lá, lá? Aí o gato fala Ah, eu faço isso Ah, e como é que tu faz Pra não sei o que? Ah, eu faço aquilo outro E tal, e tal E o tigre só Só observando ele Eu tô logo pra te pegar Como é que tu faz Aí eu faço assim, assim, assim Aí o tigre Agora que tu contou O teu segredo Agora eu vou te pegar Vou te pegar Começou a correr Atrás do gato Pegue, não Pega, pega Aí daqui a pouco O gato sobe na árvore E dá um Rodopil diferente Aí o tigre fala Ô, isso aí Tu não me falou, pô Esse rodopil aí Eu já ia te pegar Não, eu vou te pegar Tá, rodopil Aí o gato olha pra ele E fala Isso aqui é o pulo do gato É porque tem coisa Que tu precisa, né É Tem uma hora que tu é obrigado Tem um esquema diferente Sim, tem que ter alguma coisa guardada Pra uma hora de sufoco Sufoco Aí é o pulo do gato Pulo do gato Muito bom Natalino Assim, o tempo passa muito rápido aqui Bom, eu fiquei muito feliz Com a tua vinda A tua presença aqui Foi muito boa Eu sou grato a Deus Pela tua vida, né Você foi realmente Um instrumento de Deus Pra mim Tirar de onde eu estava Com uma visão que eu tinha Uma visão pequena Uma visão medíocre E tu foi usado realmente O instrumento de Deus Pra me posicionar Quer contar uma história pra ti? Tá Então conta Uma história tua A minha? Tá, então vai lá Um dia eu tava lá No escritório O Johnny O Johnny, o pastor Johnny Não era pastor Era meu funcionário Então na minha Na minha sala Nathalino Pô, quero uma oportunidade De trabalhar No escritório Eu assim Tá, mas Aí eu perguntei Sim, mas tu Por que tu quer trabalhar? Aí eu assim Não, eu quero uma oportunidade Como é que eu vou crescer Se tu não me dá uma oportunidade? Eu quero E tu não vai te arrepender Se tu me botar ali Eu vou Vou fazer tudo certinho E E foi aí Quando eu vi Essa tua vontade Essa De querer Trabalhar De querer crescer Eu assim Não, esse cara Ele merece uma oportunidade mesmo E aí eu peguei E te dei uma oportunidade E tu Graças a Deus Tu cresceu na empresa Foi graças a Deus E te passei Para Comprador Sim, sim E graças a Deus Tu cresceu Cresceu Em todos os lugares Então sim Tu É um exemplo Foi ousado Foi ousado Eu trabalhava com o Natali Na época Eu era ajudante de motorista Então a gente saia Para fazer a entrega E aí eu falei Bah, não Mas não é isso aqui Que eu quero Eu quero crescer Eu quero crescer Usado Eu tenho que crescer Nesse negócio Aí é onde o Natalino Conta essa história Que eu entrei na sala Dele Fui lá Bati na porta Dei no lar Ô Natalino Pô Quero crescer aqui Cara É uma oportunidade De escritório E na minha mente Ele disse É, tem que ser no escritório Tem que ser no escritório E aí eu fui lá Conversei com o Natalino Pô, quero aqui Aí o Natalino Falei Johnny Pode vir que amanhã Tu já vai estar no escritório Amanhã Tu já vai estar no escritório Falei Oh, coisa boa E aí eu nunca me esqueço Que um dia Conversando com a Céia daí Conversando com a Céia E aí eu tava no setor De faturamento Aí conversando com a Céia E tal Aí a Céia falou pra mim Ô Johnny Tu sabia O maior cargo Aqui na empresa Ela falou pra mim É o setor de compras Assim Tu conseguir Cara Vai ser bom pra ti Eu falei Por que, sério Não, porque o comprador Ele tem o contato direto Com o dono As responsabilidades Não sei o que Falei Ah, legal Legal E aí eu comecei A full estudar Sobre compras Falei Então Eu vou ser um comprador Aqui na empresa E graças a Deus Fui trabalhando Fui trabalhando Dedicação Total Total E cheguei no cargo De ser um comprador Sim Comprador Comprar e vender É um ao contrário do outro Um ao contrário do outro Depois tu foi Trabalhar na Toyota Na revela de carro Foi lá É Ganhou medalha lá Parece Foi, foi, foi Era só Só vitória Só vitória Só vitória Mas tudo é o processo Tu quis Quis É importante É a pessoa Não, eu quero mudar Eu vou mudar E querer Ter atitude E aí coisa vai acontecer Vai acontecer Show de bola Natalino Obrigado mais uma vez Pela tua presença Aqui Já vamos chegar no final Do nosso videocatch Novamente Você que está em casa Obrigado Pela sua companhia Sempre é muito bom Poder entrar na sua casa Sempre é muito bom Poder É Ajudar você A ver esse processo De inovação Na sua mente Para Sua vida Então hoje você teve aqui Um ensinamento Então pratique Tudo que foi falado aqui Se você marcou Olhe novamente Porque o nosso programa Reprisa no sábado De manhã às 11 horas Amanhã de manhã às 11 E no domingo Às 6 horas da tarde E também Tem no meu canal Do YouTube Que é Dione Nascimento Oficial Você pode se inscrever Lá no canal Você pode deixar O seu like lá Vai ser uma honra Para mim Então estou aqui Com essa missão Ajudar você A viver Uma vida Plena na terra Através do processo De renovação Na sua mente Que Deus Abençoe você Poderosamente Tenha um final de semana Maravilhoso Dias melhores Em nome de Jesus E nunca se esqueça de Avançar sempre Desistir nunca Retroceder Jamais Que Deus abençoe Beijo no coração Tchau 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 Tchau